Olhando de cima, Girasol, distrito do município de Cocalzinho de Goiás, voltou à rotina normal. A vida tranquila de quem mora aqui continua, depois de 12 meses. Os moradores voltaram a circular pelas ruas tranquilamente, sem aquela sensação de que alguém poderia surgir do nada e causar terror. Há exatamente um ano, Girasol, esse distrito que tem pouco mais de 12 mil habitantes, se tornava conhecido em todo o Brasil devido à maior caçada policial do país. Um dos criminosos mais procurados fugiu para essa região. Lázaro Barbosa era procurado pela polícia, depois de matar quatro pessoas da mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal. Lázaro Barbosa, um homem de alta periculosidade, um criminoso com histórico de muitos crimes, um perfil psicopata. O medo tomou conta da região. Os moradores viviam trancados, principalmente durante a noite. Os rastros de que o bandido estava na região eram relatados por moradores aos policiais que participaram da ação de captura. Marcos Polo lembra bem de tudo o que aconteceu por aqui. A população ficou bem sensibilizada, buscou ajudar devido ao pânico, ao medo, abandonando as suas fazendas, as suas moradias na zona rural. A operação de captura, que começou no Distrito de Edilândia, contou com a participação de mais de 270 homens das Forças de Segurança de Goiás e Distrito Federal. Dezenas de viaturas, helicópteros, literalmente uma operação de guerra, para frear o bandido mais procurado de 2021. Na época, as autoridades informaram que ele tinha facilidade de se esconder por ser mateiro, caçador e conhecer bem a região. Até cães farejadores atuaram na caçada. Mesmo sabendo de que um assassino estava solto, descontrolado e pronto para fazer novas vítimas, seu Darcy não teve medo. Encorajou e não deixou de ir diariamente à chácara dele para cuidar dos animais. Eu não falei nem um dia da chácara. Por que? O senhor continua indo para lá? Não, é porque eu tenho criação lá, né? Então, se eu vou lá todo dia... Mas a recomendação das autoridades era deixar a região e buscar um local mais seguro. Durante o período de caçada, essa pousada ficou fechada. 20 dias, sem nenhum cliente, nenhum hóspede. Hoje está assim, ó. A tranquilidade voltou a reinar aqui na zona rural da região de Girasol. Mas a dona Roseli, ela conviveu com aquele terror, com aquele momento crítico quando acontecia a caçada a Lázaro Barbosa, né dona Roseli? Sim. Há um ano atrás, vivemos momentos de terror aqui, porque não se podia dormir. Os meus vizinhos todos abandonaram as casas. Eu permaneci, porque não podia deixar a minha pousada. Hoje ela olha para os tanques de peixes e só vem na memória os momentos de pânico e terror que os moradores, principalmente da zona rural e de chácaras, passaram com um assassino solto. Eu não conseguia nem dormir, passei os dias sem dormir. As primeiras noites foi de terror mesmo, não conseguia dormir em momento nenhum. Com a área delimitada e sendo monitorada pelos agentes de segurança, foi decidido que o quartel-general da operação funcionasse na escola municipal Alto da Boa Vista. Hoje está tudo bem diferente. Um ano depois, recebeu uma grande reforma e tem nova fachada. O ambiente que antes era de tensão por causa da operação policial, agora voltou ao normal. Aqui funcionou o QG da caçada Lázaro Barbosa. Toda a força de segurança de Goiás ficava na escola analisando os passos do criminoso. Partia daqui a tática de busca e, além disso, era o local onde os militares se alimentavam e descansavam. Depois desse episódio, o girassol também vai contar com a mais nova delegacia do estado de Goiás. Os moradores do distrito terão um delegado e policiais civis para garantir mais segurança a quem mora aqui. Existem amares que vêm para bem, né? Dia 30 agora, nós estamos anagrando ali do lado do posto de gasolina de frente à igreja católica. A primeira delegacia da polícia civil com a população almejava há tantos anos, né? Foram 20 dias de caçada, até que os policiais confrontassem com Lázaro Barbosa em 28 de junho do ano passado. O criminoso foi baleado e morreu a caminho de um hospital de Águas Lindas de Goiás. A dona Roseli quer ver essa página virada de uma vez por todas e continuar levando a vida tranquila, depois desse fato trágico e histórico, para os moradores da região de girassol. Graças a Deus a paz hoje em dia voltou a reinar. Estamos aqui, tranquilos.